Música Ministro de Justiça, rejeita a informação com a bacada neta, passaporte LACON. Ministro de Justiça, Tiago Amaral Sarmento, rejeita a informação com a bacada neta, passaporte, rejeita a informação com a bacada neta, passaporte LACON. Ajuda a informação com a bacada neta, passaporte LACON. Música Ajuda a informação com a bacada neta, passaporte LACON. A auditoria, passaporte, 2015, ou mais que 2002, antes da passaporte eletrônica. Tô e o passaporte eletrônico na minha rua em 2015, 17 de maio, se dá que é a auditoria. Precisa a auditoria para depois ver a tela. E para o rio, vou ser nele a lá. Também vai enxerar o estetamento, o ministro da Justiça e o Palácio do Governo. Lá teme nem lia foi ainda quando vai lá. Média, indivíduo particular, rua, os médios e lá os jornalistas, onde vai lá, entende a sala e publica o passaporte lá. E não temos dúvida. Como se publica a sala, não temos dúvida. E temos polêmica, as polêmicas boas. Mas temos, todos, temos descontentes de informação. Também o ministro da Justiça e o colegas médios, entende a sala, o que é a saída? Temos confusão no público. Entretanto, é a terça-semana, ministro de Justiça nos contratou na companhia vice-mitra rotales, onde produz caderneta passaporte, não é, pela tende, na necessidade de público. Tua herdados, Rússia, direção, serviço, registro, notariado, Rússia, Tina, Rio, Rua, Sandro, Ressin, Rito, Tô, Tina, Rio, Rua, Ronure, Sintolo, forçou na caderneta passaporte, Batimoroã, Ramutuc, Rio, Atosida, Ressin. Emereciana Martins, Justino Mandala, Gêmen.